Oi, tá gravando? Nego de ar? Aí, chegou, toma, aí, sarou o coronavírus, então vem pra putaria Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que novinha é essa que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser, ou deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, vai devido a dança, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma, toma, toma Toma, vem pra putaria, vem Vai pegar outro tipo de doença agora, não é mais coronavírus não 7, 3, 9, 8, 8, 38, 6, 5, 8, 6 Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que novinha é essa que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser, ou deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, vai delícia, vai na batedeira Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, vai, toma E deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma... Puxa o solo, puxa o solo, toma Negotiar, sarei o coronaví, estou disponível, bebê Na hora que você quiser, negotiar Toma, toma Sucesso, cadê o cheque? Ai, ah, negotiar Mulher Me dá esse privilégio de colocar você no meu colo Ele dá muito prazer Impressionante O controle que ela tem da rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Senta, senta, senta Dá aquela sentada Dá aquela sentada Menina, senta, senta, senta É que ela é do tipo que não quer saber de nada Se junta com as amigas e só quer jogar a raba De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, ela só quer dar uma sentada Senta, senta Dá aquela sentada Dá aquela sentada Menina, senta, senta Menina, senta, senta Menina, senta, senta, senta Daquela sentada Mulher, já te pedi mulher Por favor, me dá esse privilégio Eu sou o homem da sua vida Você não vai se arrepender Toma, toma É o nego de ar É o nego de ar Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada É que ela é do tipo que não quer saber de nada Se junta com as amigas e só quer jogar a raba De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, ela só quer dar uma sentada Senta, senta Tá aquela sentada E hasta depois, de nova Canaã Bahia Senta, senta, senta Senta, senta Tá aquela sentada Tá aquela sentada Menina, senta, senta, senta Tá aquela sentada Tá aquela sentada Toma Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir, vou lhe dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Nego já, ai delícia, toma, toma, toma É o seu momento, menininha malvada, gostosa Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir, vou lhe dar muito prazer Ele é o seu momento, toma, toma, toma Ih, 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 ih Delícia Toma Vou te pegar Ai, delícia Quando eu te pego de jeito novinha Você fica louca, cheia de tesão Eu fico maluco, pirado Você geme no meu ouvido Mas não para não Toma 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 Vou te pegar Sou o nego de ar Mas você vai gostar Boto devagar Pra não machucar Toma 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 Vou te pegar Figo no cabaré É o nego de ar Quando eu te pego de jeito novinha Você fica louca, cheia de tesão Eu fico maluco, pirado Você geme no meu ouvido Mas não para não Toma Toma Vou te pegar Toma 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 Oh no, 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 no Oh no, oh no Oh no, 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 no